O que é isso? O que é, Catherine? Oxe, uma hora dessa, véi As meninas aqui brigam por tudo Duas horas da manhã Já tá brigando Foi o que, Rita? Me conte o que foi Rita, me conte o que foi que aconteceu Você pegou... O que foi, Rita? Me fale o que foi que aconteceu, mulher Foi o que ela fez agora, Emelie Ô, Catherine Mulher, sua irmã não pode pegar nada seu, não, é? Uma hora dessa? Já viu, Dona Ana? Senhora Fale, Rita, o que foi? É de ouro mesmo, bebê, bebê Custou o meu dinheiro O dinheiro é de quem? Quem comprou o carregador? Eu comprei o meu dinheiro com o meu salário Oi, com o teu salário Tu conseguiu aonde? Destocando, foi? Ah, deve Já vou dormir Boa noite pra vocês Eu que não foi Ui, meu Deus Ai, boa noite pra vocês, viu? Quer que limpe? Preste, meu amor Carregador aí, lá, viu? Gente, duas horas da manhã As irmãs estão brigando Por causa de carregador Ei, como é que apaga a luz? A briga toda aqui Nem tem dinheiro pra comprar nada Quem compra tudo, só eu Aí, ó, pronto Só tem a barriga de bosta dela E você não tem nada E a senhora A roupa que você tá vendendo é vinha Começou Agora a mãe se meteu Duas horas da manhã Briga, cadê carregador? Apesar disso tudo Agora vamos ver se eu consigo fazer cocô Três dias sem fazer cocô Quem é? Quer aderir, gente Desculpa Pera aí que eu já tô saindo Vim fazer só um xixi Caralho É xixi É xixi O Petro entrou na porta E bateu, foi assim O saco de mercado tem ali Pra quem, minha irmã? Você caga de lugar fora Eu vou cagar onde? Aí fora onde? Oxi Aí eu vou, chego lá fora Cago A galinha começa a gritar E os cachorros Sim, vai gritar o que, rapaz? Xixi, xixi Vai dormir Pega o saco Mãe eu tento Do lado aqui da casa aqui, ó Pega o saco aqui, ó Faz um enroladinho assim, ó Uma cavoca Oxi, senta Cara Depois você amarra Bota no outro saco Amarra Joga no lixo Nem vai ver, Luiz Amanhã eu tento Camar pra ver Boa noite Boa noite Tchau, tchau Tchau, tchau